O governador de Rondônia decidiu manter todos os 52 municípios do estado na fase 1 do plano Todos por Rondônia para tentar diminuir o avanço da pandemia da Covid-19. A decisão foi publicada através de uma portaria divulgada na última sexta-feira, dia 9, e entrou em vigor no sábado, dia 10. De acordo com a portaria, o objetivo da decisão é reduzir os impactos na saúde do estado, tendo em vista o aumento significativo de casos de infecção pelo coronavírus. E a superlotação de leitos em unidades de terapia intensiva, UTIs, que segue com a lotação superior a 95%. Esse ato normativo apenas manteve os municípios de Rondônia na fase mais restritiva. Entretanto, continua a valer as regras sanitárias estabelecidas pelo Decreto nº 25.940, de 30 de março de 2021. Vale ressaltar que, de acordo com o governo, a próxima classificação de municípios está prevista para acontecer no dia 24 de abril de 2021, utilizando dados do período do dia 10 a 23 de abril deste ano. E aí